Vamos lá, vamos lá, vamos! Achei que nossa história nunca pude se chegar ao fim Achei bom, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Achei bom, acabou, vacilou, terminou E me intriguei de corpo inteiro e mesmo assim você me solta alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito a vontade fatalmente e terá outro em seu lugar Me intriguei de corpo inteiro e mesmo assim você me solta alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar e a voltar E terá outro em seu lugar Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei um dia você me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pude se chegar ao fim Mas chegou, acabou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra vez O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito a vontade fatalmente e terá outro em seu lugar Eu me entreguei de corpo inteiro e me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra vez O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito a vontade fatalmente e terá outro em seu lugar Para a vida inteira